Nos Estados Unidos, a mãe de um menino de seis anos que disparou contra a professora declarou-se culpada de negligência infantil. Foi há sete meses, na Virgínia, que a criança usou a arma de fogo da mãe para ferir gravemente a educadora numa sala de aula cheia de crianças. Como parte do acordo de confissão, os promotores disseram que não vão propor uma sentença que seja mais longa do que as leis estaduais, que exigem seis meses de detenção ou prisão.